O Zé que acompanha o nosso trabalho no Rei do Amiduim Estamos aqui na cidade de Agrestina A partir de agora mais um vídeo De pesquisa Aqui na Feira de Agrestina Feira é essa que acontece toda sexta-feira A partir de sete da manhã Vamos aí o preço do gado A pesquisa Está aí a movimentação Vem com a gente Se inscreva, dê o joinha Mais uma pegada do Rei do Amiduim Iniciando o nosso trabalho aqui Nessa manhã Bezerrada boa né Cabrito Bom dia Cabritinho Olha aí É uma noviazinha É novia Cabrito Tudo fêmea testada Muito bem Está aí Bonita Olha o valor aí é R$3.300 Agora é uma tropa especial aqui São três, seis São seis né Seis a R$3.300 Ainda tem um choro Dois, três Arrubas É verdade Tem o primeiro lote Tem o segundo lote ali Tem o segundo lote Vamos para lá Aqui é R$3.300 Está aí Ficou as imagens Tudo já passando de sete e oito né A maior Dois arrubas né Muito bem Está aí Mas é para a retropa aqui ó Bezerrada especial aqui nessa manhã Iniciando o vídeo aqui na cidade de Agraxina Top de linha Olha aí Está aqui ó Tropa especial Peguei o rebanho aqui de qualidade Bezerrada especial nessa manhã É a cidade de Agraxina É a feira de Agraxina Abraçar toda a galera Que acompanha a gente Né Então mais uma vez de volta aqui Trazendo os preços aí para vocês R$3.300 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 o menor né E os maiores Os maiores a R$3.300 Os maiores a R$2.700 R$2.700 o menor O maiorzinho a R$3.300 Exemplo desse vermelho Esses dois estão de frente aí né Olha aí ó Vem para cá para comer o padre Cabrito Cabrito das meninas Ô velho macho Está aí São duas tropas né Tem ali umas nuvias né Tem umas nuvias Tem um irmão meu que está vendendo um queijo Mas o que eu acredito Está meio Está meio amagoso É Primeira tropa ali É umas nuvias né É aquela é nuvia Aqui é macho É As nuvias lá é a R$3.300 E aqui é a R$3.300 Os maiores O menor R$2.000 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 Você vai ligar para o neném né Muito bem namorador Valeu desenrolado Acaba forte Potência Olha a tropa especial aí De nosso amigo neném aí Bezerrada de luxo A venda aqui em Agrestina Coisa linda aqui Sol melor Estamos aqui na cidade de Agrestina Nessa manhã de sexta Levando para vocês Conteúdo aí Dessa bezerrada jovem Bezerrada boa aí A gente segue aqui com os animais De neném Bezerrada jovem Diferenciada Que boa É a bezerrada da feira Hoje aqui É da feira A bezerrada é essa aqui A gente pega as imagens aí Bom dia neném Tudo bem mesmo Olha O luxo está aí hoje Hoje é luxo Bonito Agora pensa em uma bezerrada Diferente Olha para aí Olha uma bezerrada dessa aí Depois de um ano Numa pastagem boa Com salzinho mineral Vai simbora né Vai simbora Vai simbora Deserrubou Deserrubou O graçado Só chega quantas arrobras Depois de um Entre um ano e um ano e meio Esse daí pode chegar Dezoito arrobras Ano e meio Ano e meio Ano e meio Agora não tem bronca nenhum É só ter uma pastagem boa E um salzinho né É isso mesmo Só o sal É investimento bom É bom Tem condição assim Um terreno bom Que tenha pastagem né É isso mesmo Tá quanto neném hoje Um pelo outro 3.300 Para levar o lote completo Aí Bom investimento Né Bom dia né São quantos bezerros Bonito hoje Aí é diferenciado né Qualidade de maior Uma tropa de luxo É o valor é 3 e 3 Agora quem quiser ligar Para você que sobrar Alguns ainda Aí é só ligar Só ligar 98597840 Valeu meu padre neném Fica com as imagens aí Da Da tropa Show de bola E aí a gente segue Em frente aqui Direto da fila de Agrestina No viado aí De qualidade aqui ó Tem umas branquinhas aí No meio Tudo uma tropa De qualidade aqui Viu Olha aí ó Lote bom Tem quantas hoje São 14 Uma melhor do que a outra Só tem uma pretinha ali Meia maguinha Mas o resto tá tudo Tudo rochedo É É tem um Tem um contrapeso né Pra levar agora Quanto uma pela outra Tudo Olha aí 2.500 Tá vendo aí Olha 2.500 Ainda dá um chorinho né Ainda tem uma choradazinha Por aqui ó Olha aí ó 2.500 Olha aí ó Bota um real Você só quer ver Tá aí Pronto Quem se interessar Tem que vir aqui na fila Né Miróia Aqui tá 2.500 É Interessar vindo na fila E aqui é diferente Se comprar Dependendo Já tem um O rolo Pra deixar na propriedade Né Muito bem É diferente o patrão aí A venda né Com bezerro ao pé Ou sem bezerro Toda jua Com bezerro ao pé Quanto cigano 3.500 3.500 Tá aí ó Tá aqui Muito bem 3.500 3.500 E Segue o gado Nosso amigo cigano O perigoso É o perigoso É o desenrolado A partir de mil e De mil e trezento De mil e trezento É quanto? Hã? Tudo aí Lote completo Aí ó De mil e trezento A dois mil Dê E é Muito bem Tá aí ó Olha A mil e trezento Não é estourada Tá aí ó 25 Tropa boa 25 E aí as coisas Como é que tá? Escapando né Mas a feliz ano novo Pô Mulher tá sobrando Mano Namorada Namorada é estourada Tem namorado E tem namorado também Tem cabrito Tem namorado cabrito Tá com os gays Bom Tá botando furando Bora desejar Feliz ano novo Pra tropa né Fui fã Fui rei A venda A partir de mil e trezentos reais Tem negócio Olha só o vinho aqui Olha Vem cá cabrito Cheio de garra da peste É O movimento tá aí Aqui na cidade de Agrestina Olha aí Vai encostar aqui o caminhão Pra levar mais uma tropa né Pra vender também de cabrito Tem um bezerrinho o pé né Tem um bezerro Esses outros pedindo dois cem Aquele E esse outro Estou pedindo Estou pedindo mil e duzentos Para aproveitar a oportunidade E agradecer a Deus E desejar um feliz ano novo né Feliz ano novo é verdade A turma boa A turma boa testada Verdade E Foguinho arrumou um Um pimenta lá de Belém Maria Arrumou outro homem Para não né Para não O nome dele é pimenta É o namorado dele É o namorado Arrumou outro namorado Vai passar o reveillon mais ele Ah o reveillon Agora o final de ano né Arrumou mais outro Mas lá em Belém Jardim Não moro lá em Belém Maria É um tá de pimenta Dizem que é o bonzão É dele Passa na mão do homem Não passa Passou na mão do homem Tem um tá de batalhar E pétrico lá Já tá com raiva dele Tá botando gaia Tá botando gaia nele Tá vendo Complicado Ele é bonzão mesmo Beleza minha joia Tamo junto Aqui com lote Diferenciado aqui Uma tropa de bezerro bonita É o bezerro da feira né Olha aí ó Agora é luxo né patrão Já pensou rapaz Tudo branco E são quantos hoje Onze E tem esse vermelho aí no meio né Esse amarelozinho no meio aí Que digo Olha aí ó Vamos dar uma mexidinha aqui Pra virar pra mostrar aí pra vocês Pra comprar coisa boa aqui ó Top 10 Top 10 mesmo Verdade Tá aí ó Quanto lote completa A partir de quanto Um pelo outro né 3 mil reais Aí ó Aí ó Show de bola Diferenciado demais 3 mil reais Um pelo outro Quem quiser vir Tem que vir aqui na feira né Procurar meu amigo Adilce do Gado Aí Tradição é aqui Olha aí ó Bezerrada especial aí Bora toi Olha ele aí Testando aí É verdade Aí quem se interessar Você é vim aqui Na feira Quem quiser vir Você é vim aqui Procurar meu amigo É muito conhecido né Meu Deus Toda seja a gente tá aqui Pode vir Chegou aqui Agressão Quem é Adilce do Gado Pronto Vem na feira E tá aqui Toda sexta-feira né É E lá na propriedade Tem umas coisinhas a mais né Tem uns garrotinhas a mais lá Lá tem menor ou maior Tem menor Tem maior Tá aí A gente agradece também A nossa amiga Adilce Vamos agradecer Pedir a Deus E também Força, coragem E já desejar um feliz ano novo Pra tropa todinha né Pra todo mundo Pra todos os companheiros Pra todos os ouvintes Da audição aí E que Jesus abençoe todo mundo E que 2023 Seja melhor que 2022 Muito bem A gente agradece aí Tamo junto Tá aí Fica quase mais gai Dessa tropa Só o filé Tá aí ó Pra encerrar nosso vídeo De hoje A gente tá aqui A gente apresenta Essa tropa especial No valor de Três mil reais Três mil né Então a gente agradece aí A toda turma Agradecer aí Um abraço aí Pra todo mundo Mais um vídeo Aqui na cidade de Agrestina Aí ó A gente agradece aí ó Belíssima tropa Aqui à venda Nessa manhã Aqui na cidade de Agrestina Você vai procurar Meu amigo Adilce Tá ali o patrão Valor três mil Lote completo Rapaziada A gente agradece aí Mais um vídeo Do nosso trabalho Rei de Amiduim Um abraço aí Pra vocês Até a próxima oportunidade De volta Aqui na cidade de Agrestina Se inscreva Deu joinha Esse foi mais um vídeo Do Rei de Amiduim Tchau 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 Tchau